A gente não brinque, o mundo não é bonzinho, nem é simpático, os cristãos não são simpáticos ao mundo. A gente é tolo, achar que o mundo está de braços abertos para a gente. Jesus preveniu, o mundo vos odeia e odiou a mim. Jesus disse, o que é odiar? Odiar no sentido bíblico é não querer bem. O mundo não nos esquima, nós somos os chatos. Nós somos aqueles que vêm lembrar o mundo coisas que o mundo não quer, de modo nenhum aceitar. Não se iludam com isso. Porque, vejam, sejam espertos, pelo amor de Deus. Veja, a gente aceita a cruz com repugnância. A gente, para aceitar a cruz, tem que brigar a vida todinha para se converter, que a gente quer fugir dela o tempo todo. A gente que é cristão, a gente que ama o Senhor, e vocês esperam que os de fora aceitem isso assim brincando. A cruz, a gente suporta e abraça por amor de Jesus, como Jesus abraçou a Deus. Então, não esperem. Veja, a lógica de Deus o mundo não aceita. Não aceitará nunca. Porque, para aceitar Cristo, tem que existir uma coisa chamada conversão. Isso é para mim que sou bispo, isso é para vocês. Ninguém aceita. Cristo, ah, que beleza, que lindo. Nada, Jesus diz, mas, convertei-vos. Se é beleza, se é lindo, deixe seu pecado, deixe sua vida do seu jeito, e venha viver do meu jeito. E aqui, a porca torce o rabo. Aqui, aqui, muitos balançam a cabeça e dizem, não, essa palavra é dura. E Jesus não muda, não dá desconto, nem faz abatimento. Olha e diz, vós também quereis ir embora. Então, esse é o Evangelho, não existe outro, outro é mentira. Não existe Evangelho bonzinho, mansinho, simpático. Não existe. Existe um Jesus que me diz, o reino chegou. Olha o reino na cruz. Olha o reino na glória. E depois diz, convertei-vos e crede nesse Evangelho. Por que é que, para celebrar a Páscoa, a gente tem que passar 40 dias examinando a nossa vida, fazendo penitência e rezando mais? Por que a gente precisa de conversão? Por que nenhum de nós, a começar por mim, nenhum de nós é o cristão como o nosso Senhor espera que for, seja. Por que diante de nosso Senhor, diante da cruz de Cristo, todos nós somos deficitários. Todos nós. Todos nós. Por que é que toda a missa começa com, né, pedindo o perdão? Por minha culpa. Minha tão grande culpa. Por que é que antes de comungar a gente diz, Senhor, eu não sou digno. Veja, isso somos nós, é a igreja, se reconhecendo deficitária, diante do Senhor. Diante do Senhor. Obrigado. Obrigado.